Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça define que proteção do credor e de terceiros justifica registro de protesto contra alienação de bem de família. O colegiado decidiu que é possível a averbação de protesto contra alienação de imóvel classificado como bem de família não para impedir a venda do imóvel impenhorável, mas para informar terceiros de boa-fé sobre a pretensão do credor, especialmente na hipótese de futuro afastamento da proteção contra penhora. Com a decisão, a quarta turma manteve acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que, no âmbito de execuções em que não foram localizados bens penhoráveis, deferiu a averbação do protesto em caráter informativo na matrícula de imóvel protegido pela lei que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. De acordo com o credor, o protesto seria necessário para resguardar os direitos futuros, bem como para alertar os compradores em potencial do imóvel familiar. Ele sustentou que, em caso de morte da devedora, ele poderá ser habilitado no espólio, possibilitando impedir a alienação de bens antes do pagamento do débito. A devedora recorreu da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e alegou no STJ que não existe direito do credor ao protesto, porque ele não poderia executar o imóvel tendo em vista a impenhorabilidade assegurada pela lei. O ministro Antônio Carlos Ferreira, relator do recurso, lembrou que, em julgamento anterior, a segunda sessão considerou que a averbação cartorária de protesto contra alienação de bem está dentro do poder geral de cautela do juiz e é justificável pela necessidade de dar conhecimento do protesto a terceiros, prevenindo litígios e prejuízos para eventuais compradores. Também com base em precedentes do STJ, o relator destacou que o protesto contra alienação pressupõe dois requisitos, que a pretensão do interessado no protesto seja legítima e que o protesto não impeça a realização de negócio ilícito. No voto foi pontuado ainda que, embora o protesto possa ter reflexos negativos para a devedora, a publicidade da pretensão futura de penhora do bem é essencial para a proteção de terceiros de boa-fé e a preservação do direito do credor.